Olha amigos, são registrados 945 casos da M-POX aqui no Brasil, né? Olha só, já é algo a se preocupar, minha gente. O Ministério da Saúde divulgou ontem o relatório semanal de casos de M-POX do Brasil. Desde o início do ano, foram registrados 945 casos confirmados ou prováveis da doença no país, superando os 853 casos contabilizados em todo o ano de 2023. O Brasil registrou 109 casos confirmados ou prováveis de M-POX em apenas uma semana. O boletim também aponta que não houve registro de casos confirmados ou prováveis em três estados, o Amapá, Tocantins e Piauí, olha só. A doença pode se espalhar por contato próximo, como toque, beijo ou sexo, bem como por materiais contaminados, como lençóis, roupas e agulhas. Os principais sintomas são lesões na pele, que podem ser acompanhadas de febre, dor no corpo, desculpe, dor no corpo, dor de cabeça, aquela frios e fraqueza. Por favor, minha gente, fiquemos atentos à M-POX aqui no Brasil. Com você, Anai.